Mais uma ocorrência que envolve droga e jovens presos em flagrante pela Romul de Aparecida. Os oito quilos de maconha foram encontrados dentro de um carro. Eles estavam próximos a uma escola no Jardim Bonanza. Segundo a Guarda Civil, eles se preparavam para vender a droga. O carro apreendido junto com esses três jovens presos pela Romul é esse aqui. Esse carro pertencia ao avô de dois, que são irmãos. Esse homem faleceu há cerca de sete meses e eu conversei com a mãe desses dois jovens presos. Ela disse o seguinte, que a família faz tudo para eles, que não falta nada. Inclusive, cada um tem um carro. E essa menina aí, que já é maior de idade, que está presa, ela é concursada e trabalha dentro do Detran. Já o jovem, irmão dela, passou no último concurso para Saneago, aqui do estado. Ou seja, eles têm uma família que apoia. Mesmo assim, insistem no crime. Na casa do Guilherme, tinha mais uma quantidade de entorpecentes e balança de precisão. E na casa do Walter Hugo, também foi identificado mais uma quantidade de entorpecentes e balança de precisão também. Provavelmente aí deve pegar um tráfego, um 33, e uma associação. Obrigado. Obrigado.